Toda vez que tenho que dar remédio pra minha filha, é isso. Quem cuida de criança? Sabe como é difícil dar remédio? Bene Grip Multi trata todos os sintomas da gripe, tem sabor de frutas vermelhas e ainda é mais fácil de engolir, pois é líquido. É gripe? Bene Grip Multi.